No mar da Galileia com seus discípulos Jesus entrou Como havia paz na polpa do barco Jesus se deitou E da luta cansado, ficando deitado, se pôs a dormir Levantou-se a tempestade, com veracidade, os quis submergir Chega Tiago, me ajuda a remar, disse João vendo a fúria do mar E todos ali começaram a lutar, mas Pedro animado a Jesus foi chamar Pedro chegando a Jesus disse bom mestre vem nos valer Vem Senhor, tu és forte, nos livra da morte com o seu poder E Jesus levantando, foi logo mandando e o mar se aquietou E disse com muita bondade, não temas é verdade, e aqui eu estou Chega Tiago, me ajuda a remar, disse João vendo a fúria do mar E todos ali começaram a lutar, mas Pedro animado a Jesus foi chamar Se no mar desta vida estás naufragando sem o Salvador Lembra que hoje tu estás sem Deus e sem paz, mas com o tentador Aquele anjo cruel descendo do céu, enganou a Adão Tem prazer com a maldade, pois a iniquidade só traz perdição Chega Tiago, chega Tiago, me ajuda a remar, disse João vendo a fúria do mar E todos ali começaram a lutar, mas Pedro animado a Jesus foi chamar Tchau Tchau O que é isso?